E aí galera, se liga só na quantidade do Canal da Terra, hein? Top demais, né galera? Olha isso aí que muita coisa bonita, hein? Show de bola! Canal da Terra pra caramba, galera. Show! O mercado é um fardal aqui, não tem espaço pra ele. A gente tem os nossos grandesrandos, gente. Dá isso aí. Muito bem, é o que a gente tem agora. Não, não, é o que a gente tem. Eu tenho as minhas boas, eu tenho as minhas boas. Esse aqui é o que eu acho, eu tenho a minha. O que é isso? É um capricho. O que é isso que você vê? Ele fica em cima, né? Quando a gente vai sair na natureza. E aí? E aí? E aí? E é pertinho daqui de casa, né? Você vê ali e você não vê nada, né? Viu, né? Você vê um sacolzinho, um bairro ou outro. E aí? 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 É, tem um monte de coisa, é, fica muito horrível lá no cacadinho. A naga da terra faz muita coisa. E aí? E aí? E aí? Olha ali, a treia ali ó! É porque ele jogou a criela agora para ele. A criela que está no chão é a criela velha. Eu vou dizer que chega e chega e chega e chega. Põe atrás, olha. Eu vou dizer que chega e chega e chega.